Fala rapaz, beleza? Marcio Maguari em mais um vídeo pra vocês. E aqui no meio do feriadão do dia 1º de maio, dia do trabalhador, antes de mais nada, de começar o vídeo, eu quero mostrar uma novidade pra vocês. Olha só pessoal, os pacotes das encomendas que chegaram pra mim do Mercado Livre. Vários pacotes aqui e olha só o tamanho dessa caixona aqui embaixo. O que será que é? Vocês arriscam falar o que é? Deixa aí nos comentários. Eu vou pegar e vou abrir uma por uma aqui com vocês e mostrar o conteúdo delas. E principalmente dessa caixona aqui embaixo. Comenta aí, o que vocês acham que é? Então, vamos abrir junto? Vamos montar tudo junto? Bora lá! Bom pessoal, vou pegar aqui meu estiletinho velho de guerra aqui de estimação e vou começar pelos pacotes pequenos. Vamos ver o que tem aqui dentro desse pacote preto aqui. Vamos cortar aqui por trás com muito cuidado, né? E vamos abrir aqui pra ver o que tem nesse primeiro pacote. No pacote preto aqui. Vou abrir aqui. Adoro comprar as coisas no Mercado Livre. Vem tudo bem certinho. Quando eu precisei de garantia, sempre deu tudo certo. Então, escolhendo lá o produto certo, fazendo lá uma boa pesquisa, você consegue um ótimo custo-benefício comprando as coisas no Mercado Livre. E aqui tá, pessoal, ó, uma fita de LED pra decorar aqui o nosso espaço aqui do canal. Então, eu vou colocar essa fita de LED aqui pra dar um chance aqui no canal, deixar os vídeos mais bonitos e agradáveis aí pra vocês. Vamos pro próximo pacote agora. O próximo pacote é esse branquinho aqui. Esse branquinho aqui, eu acho até que é uma coisa mais simples. que deve ser aqui, pessoal, umas fitas 3M que eu comprei. É isso mesmo. É uma fita 3M pra eu fazer o painel que eu vou montar aqui no fundo. Que eu não tava gostando muito dessa parede aqui atrás com cimento rústico. Então, eu comprei algumas placas, é isso mesmo, ó. Uma fita de LED, uma fita 3M dupla face aqui pra fixar umas placas aqui atrás do monitor. Tudo pra ficar mais bonito aqui pra vocês. Que são... Que provavelmente é esse pacote amarelão aqui do Mercado Livre, né? Tem aqui esses painéis pra prender ali atrás. Vamos abrir ele aqui também. Vamos passar o estilete aqui. Tomar cuidado aqui pra não se cortar. E abrir aqui pra ver como são esses painéis que imitam umas placas de gesso. Que fica bem legal um painel 3D, tipo pixel, que fala. Que você coloca na parede e ele imita o gesso. Então, eu vou mostrar pra vocês aí como é que eu vou fazer, montar junto com vocês aí. Mostrando como que eu vou decorar aqui atrás pra não ficar mais esse cimento aparecendo aqui atrás nos vídeos também. Vamos agora fazer o unbox dessa caixona que chegou aqui pra mim, pessoal. Vamos abrir ela aqui. E aí, vocês aí já imaginaram aí o que pode ser essa caixona? Vamos abrir ela aqui com cuidado pra ver qual é essa novidade que chegou aqui pra mim. Já faz um bom tempo que eu tô pra adquirir essa ferramenta de trabalho aqui pra um designer gráfico. Tava aí esperando um tempo, a hora certa. Vamos abrir aqui. Deixa eu até puxar o microfone aqui um pouquinho pra cima, senão ele vai atrapalhar. Vou até ficar em pé aqui. Vamos posicionar, até reposicionar a câmera aí pra não ficar ruim. Vem aqui com uma proteção aqui. Vamos tirar esse papelão aqui em cima. E aqui, pessoal. Olha só o que tem aqui dentro. Vou até pegar a câmera aqui. E vou mostrar pra vocês, ó. Aqui dentro. Olha só que bonito isso daqui. Vem bem embalado, bem protegido. Vem tudo bem organizado e bem bonito. Vamos tirar aqui as peças, né? Ó, tem essa peça daqui. Tem mais uma parte aqui dentro também. Tudo bem embalado. Bem certinho. Protegido. E aqui tem um manual, pessoal. Vamos pegar esse manual aqui. Isso aqui, pessoal, é... Deixa eu sentar aqui pra explicar pra vocês. Isso aqui é uma mesa elétrica da marca Elements. A mesa chama-se Mish. É uma mesa elétrica pra eu conseguir trabalhar em duas posições. Trabalhar sentado e em pé. E isso vai ajudar bastante na saúde da minha coluna. Porque isso é um dos calcanhares de Aquiles aí. De todo profissional que trabalha muito tempo sentado. Então, se você revezar um pouquinho aí, trabalhando em pé e trabalhando um pouco sentado, vai melhorar e muito o seu dia a dia aí de designer gráfico também. Então, tem um manualzinho aqui. E vamos continuar a tirar todas as... Todas as peças da mesa aqui pra depois montar ela aí com vocês, ó. Olha só, pessoal, a qualidade que vem essa mesa elétrica da Element, essa Mish aí. Você tá maluco, pessoal? Você é louco? Olha a qualidade do produto. Olha só essa organização. Vem os parafusos pra montagem. Ó, nos saquinhos todos separados. Com algumas ferramentas de montagem também. Muito bem organizado. Produto muito bonito. De alta qualidade. Olha só a pintura. Pintura, provavelmente uma pintura automotiva. Que vai durar muito tempo. E muito bonito também. Pra colocar aqui no meu ambiente. Olha só, já vem aqui, ó. Com o tecladinho aqui. Pra ajuste da altura, né. Que é o principal aí que eu tava buscando. Uma mesa com regulagem de altura. Pra eu poder trabalhar um pouco em pé. E isso vai me ajudar bastante. Vai descansar bastante aí. O meu dia a dia vai ficar mais leve. Eu revezando, trabalhando em pé. E trabalhando um pouco sentado. Trabalho em pé. Quando eu cansar, eu vou lá, sento um pouco. E trabalho sentado também. Mas fiquei impressionado com a qualidade que veio. Das peças da mesa elétrica aí. Dessa mesa da Element. Muito bom. Fiquei um tempão pesquisando. E eu acho que eu fiz a escolha certa. Element tá de parabéns. A mesa elétrica deles tem uma ótima qualidade dos produtos aí. Pra montagem. Vamos ver agora, na prática aqui, a montagem da mesa. Eu coloquei aqui pra vocês verem todas as peças que vem. Que vem tudo muito bem organizado. Muito bonito. Não tem, pessoal, nenhum risquinho. Nenhum amassadinho, nada. Tudo perfeito. A mesa é muito bonita. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto